Música Foi lembrar como foi a loucura de nós dois Foi que foi, bem legal, é só se arrelajar Nós dois de frente no ar, caviar, eu vou delirar Então entra no meu clima que eu vou te fazer a proposta Agora certo, vai, quica, rasga na pirata Deitada na areia, tudo intensa, é imprensa Relaxa você, tá paralisa, pinotiza, vai na elevada Tu entra na brisa, vem a fase de partida Aperta, teu embolado me completa Agora certo, vai, quica, rasga na pirata Deitada na areia, tudo intensa, é imprensa Relaxa você, tá paralisa, pinotiza, vai na elevada Tu entra na brisa, vem a fase de partida Aperta, teu embolado me completa Veio embolado me completa Foi lembrar como foi a loucura de nós dois Foi que foi, bem legal, é só se arrelajar Nós dois de frente no ar, caviar, eu vou delirar Então entra no meu clima que eu vou te fazer a proposta Agora certo, vai, quica, rasga na pirata Deitada na areia, tudo intensa, é imprensa Relaxa você, tá paralisa, pinotiza, vai na elevada Tu entra na brisa, vem a fase de partida Aperta, teu embolado me completa Agora certo, vai, quica, rasga na pirata Deitada na areia, tudo intensa, é imprensa Relaxa você, tá paralisa, pinotiza, vai na elevada Tu entra na brisa, vem a fase de partida Aperta, teu embolado me completa Te embolado me completa